Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age E bem, no vídeo passado nós chegamos a King's Barrel e encontramos cartas do nosso passado Porém, aqui em King's Barrel, está rolando uma coisa bem sinistra, encontramos guardas mortos Então alguém está invadindo aqui e depende de nós resolver essa história aí, não é mesmo? Então, vamos ver aqui, com licença, muito obrigado Oh, tem um baú ali, eu quero Monster Mounts Se você montar um monstro brilhando enquanto você está nele, significa que você será capaz de montar nesse monstro se você for capaz de derrotá-lo Isso irá habilitar acessar áreas de outra maneira que você não poderia Isso também irá permitir que use suas habilidades únicas Por que não tentar aquele shiny exoskeleton exoskeleton com uma boa montada? Hum, rapaz Quem sabe onde você, onde ele será capaz de te levar Hum, mas que maravilha, não é mesmo? Uma boa montada Hum Bem, eu tenho que derrotar ele, né? Ah, ele perdeu Ah Ah Porra Piranha Boa Cadê eu me matar esse aqui? Vai se curar? Ah Filha da ponta Ih, eu perdi meu pep Fuck Mano Mano Ai 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 Desculpa Boa 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 Ericku No No Ah 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 Não Ele Seja de defesa Magic Water Magic Ele não me vê como inimigo? Ah Ele não me vê, mas eu fui burro eu acho que matava faque no que aquele curaço bicho o que me curar o oh to fucking close ai oh fuck out little devil oh 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 isso o agarramos de nível sim e z ok e back aí eu ainda tô dentro dele mas perda não tiver se não liberou nada quatro a não quatro pontos não nem fudendo não é 9 e 6 peguei isso dez pontos seis pontos critical chance então dragões não sei eu acho que pode ser muito bom isso aí eu vou guardar pra pegar o dragon slashe velho sei lá Como tirar doce de um bebê? Com isso iremos entrar em seu bom livro Eu sei Nós conseguiremos uma ótima recompensa Ei, o que você acha que você está fazendo? Esse orbe pertence a nós Tire as suas malditas mãos dele Ah, quem quer que seja Você fez um incrível erro Ai meu Deus Fuck Ah, alguns grifinhos Tá Vamos com calma Ele dorme Sim Ok Vou deixar aquele ali dormindo por agora Vamos bater nesse Ah, ele dá muito dano Não sei quantos vídeos eles têm Muito pelo visto Vou guardar Um pouco disso Descelerate Cara, ele não ficou nem no amarelo ainda Ok Ok, agora tá Então vi se a estratégia está funcionando Vermelho Tá quase deitando Acordou Ah, isso é mal Boa Ah, ok É mó easy Assim Deixa eu me curar Cara, é mó easy Lutando só contra um Tá ligado Ai, ai Caralho Vamos deitar esse aqui rapidão A gente já volta a focar tudo nele Boa 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 Errei. Ai, ah, uuuh, nice. Boa. Se eu ganho um rio de graça. Eu vou curar eu, porque eu tenho com menos vida. E o Eric pode, é, se curar. Boa. Boa. Vai causar mais dano. Muito mais dano. Caralho. Easy. A estratégia para o ganho. Quem mais quer alguma coisa? Uh, nice. 330 TSP. Ha, amateurs. Mas quem era? E o que eles queriam com a orb? Amadores. Mas o que eles queriam? E por que? Mas quem eram eles? E por que eles queriam o orb? É pra, pelo visto, pra dar pra alguém, né? Aparentemente. Bem, tanto faz, você está de volta com o seu dono de direito. E já era a hora. Sabe, depois que eles me jogaram na cadeia, eu pensei que eu nunca viria isso aqui de novo. Mas aqui estou eu, segurando ele. Você é algum tipo de charme de sorte, você sabe disso? Eu tenho a sensação de que se eu ficar com você, tudo irá ficar bem. Só não me pergunte o que eu quero dizer por tudo. Isso é meu negócio. Só não pergunta o que eu quero dizer por tudo. Isso é problema meu. Certo, eu fiz o que eu vim pra fazer. Eu acho que nós deveríamos ir ao oeste e verificar aquela porta de departamento que o seu avô mencionou. Certo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Acho que devemos ir para o leste e checar aquela porta da partida que o seu avô mencionou. Justo. Eu ainda estou nesse bicho. Tem mais nada por aqui? Nada mesmo? Esse bicho é bem mais rápido, velho. Que bom. Ok. Vamos lá. Ah, tem outro ali, ó. Ok. Posso usar ele só para meter o pé, né? Com licença. Pá. Pera. Oh! Ok. Eu esqueci disso aqui? Pá. Ah, eu posso voltar. Na moralzinha. Para dentro do bicho. Porque aqui tem um baú. Vamos pegar lá. É aqui, né? É. Strength Ring. Não aumenta tanto assim. Não aumenta tanto assim. Vamos deixar quieto. Dano é legal, mas a defesa eu acho que está sendo mais útil no momento. Talvez eu matasse um hit, mas, né? Sei lá. Não parece muito confiável agora. Eu não sei quantos vídeos os bichos tem mesmo. Ah! A armadura sumiu. Pá. Calma. Aham. Ok. Descensa. Muito apreço. Agora é só meter o pé. Falou, otários. Ah, 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 ah. All right. Com isso a gente... Na verdade, essa orbe gigante aqui, velho. A gente com certeza vai ter que voltar aqui depois, tá ligado? Porque, mano, é muito suspeita essa merda. Olha, alguém limpou os corpos. E não fui eu. Não fui eu. Bem. Feito. Vamos meter o pé. Temos uma viagem à nossa frente. Pam, 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 pam. Ok. Ok. Cara, eu tô gostando bastante do jogo até aqui, tá ligado? Imagina quando tiver toda a PT. Imagina as possibilidades. Tá. Cara, eu quero dar uma explorada, velho. Eu quero achar esses baús, mano. Tem que ter, pelo menos um baú tem que ter, tá ligado? Pelo menos um. Não é possível que não tenha, tá? Saca? Eu adoro se um desses bichos brilhantes aparecessem, né? Porque eles são rabos pra porra. Vai ter nada pra cá? Puta, velho, é muito sacanagem. Mapa grande assim, sem um único baú, tá ligado? Ó, aqui tem um daqueles itens de chão, lá. Em pain. Nossa, cara, é muita sacanagem isso, velho. Pera, pra cá eu nunca vim também, né? Pra aquela parte. Será que tem algo ali? Não custa ver, não é mesmo? Que é o puta lugar, o local da hora pra colocar o baú, né, velho? Mas não. Tem um item ali. Ó. De longe dá pra ver, de perto quase não. Fantástico. Pra lá não vai ter nada. Talvez ali? Não. Ah, ok. Ah, velho. Que broxol, tá ligado? Não tem nada, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Tá bem? Faltou uma parte aqui pra gente explorar ainda. Que é essa parte de cima aqui do mapa. Ahá. Ahá. Pelo menos um baú tem. Pelo menos um baú tem. Pelo menos um. Não. Ah, tá. Às vezes eu tenho que parar e olhar o mapa porque, né... Sei lá. É bom. Não, não vai ter nada pra cá. Ah, saco. Tem um acampamento ali, eu acho que eu vou usar pra salvar, tá ligado? Falta muito bem subir de nível. Falta. Falta. Ah... Puta, um cara é um queijo ali que eu nunca vi antes. Calma, esse lugar aqui é grande. Caramba. É muito grande. Tem um eventinho ali. Conversa. Achava que aquela rocha ali era um baú, tá ligado? Pera. Não. Namora... Ah. Olha os locais que eles estão perdendo de deixar baú, tá ligado? Tá ligado, ó. Melhece, mano. Ok. Ok. Alright. Lid com o caminho do rochedo. E dá pra subir nele. Uh. Nada. Nada. Ah não, só foi... Pera Ah, só foi porque até aqui eles não colocaram Baú, velho Olha que troll, tá ligado? Mano Um bicho estranho ali O caranguejo tem... Tipo uma concha do mar esse bicho aqui Ah não, é uma lula Uma lulazinha Uh, e o caranguejo? Ai Não Ok, morreu Tudo bem Calamari Calamari Crabbit Ué Crabbit Calamari Ok Super Saiyan Não Ok Quanto de XP? 55, muito pouco Tem um item ali no mar Tem outro item ali no mar Depois eu tenho que voltar pra encosta Acho que eu vou deixar pra ver essa conversa ali No outro vídeo Vou pegar esses dois itens e ir pro acampamento Pega esse Pega esse Agora que eu vou dar o outro Fantástico, o outro ali ó E já ir pro acampamento E já ir pro acampamento Salvar o jogo e tudo mais Não é mesmo? Piece of water Sad Ok Acampamento não é muito longe daqui não, né? Não Não, é logo ali ó Até esse rostido aqui Dá pra ver até... Não, não é estátua não Bicho Ué Ah, dava pra achar meu cavalo Agora que eu parei, mano Caralho, tio Agora eu só reparei que tem um negócio do cavalo aqui Bem Vamos fazer um acampamento aqui Vamos forjar itens Vamos ver rapidão se tem... Level up Ok Alright Deixa eu ver, tem algo mais que eu posso forjar? Não Armor Feather cap É bom Uh, é muito bom Isso aqui é melhor, mas né? Mas né? Aqui, calma Clothes Armor Skill armor Então Vamos fazer dois hats desse Um pra cada um É melhor... Aumenta pros dois, né? Sim Vou ter que bater? Vou Calma, esse é o... Ah, fuck Fiz merda Achei que ia ser pouquinho, mas... Ok, esse vai pro Eric Fique Fique aí Vamos forjar outro aqui Se a gente faz mais de boa Fique aí Fique aí Fique aí Fique aí РЕX Põ Põ Mais dois Yay Ok, tô bem Muito obrigado O... E aí tio UUUU Um uniforme templário. Um uniforme templário. Se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar aí, melhor dão para os próximos e se inscrever no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações só na internet no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela folada lá. Mas é isso aí então galera, valeu, falou, fui!